Fabine, Ligia, não vai lhe convidar para entrar? Claro, entra por favor. Você aceita um café? Não, café não, mas uma água sim, mineral. Vou poder sear, com licença. Vou sentar. Eu, 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 confesso que eu estou surpresa com a sua visita. Você não costumava aparecer sem a elegância de dizer que vivia antes. Ah, é verdade. Sei, mãe. Mas depois do nosso encontro de ontem à noite, onde você me disse que tinha um compromisso com os lençóis. E os travesseiros, não se esqueçam. Ligia, você presta atenção nas bobagens que eu falo? Ai, mas a sua casa, a sua casa é muito bonita mesmo. Muito obrigada. Então, ontem, depois que eu me deitei, lá entre lençóis e travesseiros, eu pensei, você não acha uma bobagem nós continuarmos com essas picuinhas que só atrapalham o nosso relacionamento? Ligia, nós já fomos tão amigas. Fomos mesmo, Sabine, é verdade. E você já frequentou tanto esse apartamento, não é? Eu me lembro perfeitamente do dia que nós nos conhecemos, não se acredita. Por favor, não vai ficar revirando o passado. Certas lembranças podem denunciar as nossas idades. E isso é a última coisa que nós dois queremos, não é? Você continua a mesma, né? Divertida, espirituosa. E linda. Eu sempre te admirei muito, você sabia disso? Eu sabia. Porque a recíproca é verdadeira, é o mesmo sentimento, pode acreditar, minha querida. Com licença. Ah, Madalena, sirva a água e depois prepare umas delícias pra nós. Sabine é uma grande amiga e merece ser recebida por muito carinho. Você toma um chá comigo, querida? Adoro chá, adoro. Mas antes eu quero ir ao seu toalete. Por favor, fique à vontade. Você já sabe o caminho. Dona Regina, eu não tô entendendo. Não é nessa daí que a senhora tá metendo o pau. Madalena, a vida é dinâmica, sabe? As relações evoluem, ou você se renova, ou você fica pra trás, pra sempre, lá, no passado. Passado? Mas isso não tem nem cinco minutos. Pelo amor de Deus, mulher, vai picar esse chá pra gente, tá? E olha, não capricha no pê de fogo, me faz passar vergonha, tá? Madalena, sirva a água. Festa, Luísa? Uma festa temática grandiosa. Nós vamos trazer o público pra cá de volta. Ih, a gente já tentou isso, né, Douglas? É, fizemos uma festa, DJ, gastando com as filipetas, com a decoração e... prejuízo. Vocês confiam em mim? Eu vou organizar uma festa. Bom, bem, eu garanto a vocês. Nós só vamos ter lucro. Quem tá comigo? E o Pão, vai? Ai, que a Nossa Sra das Lantejolas nos proteja? Gente, vem que o hotel precisa de... Vai, vai. Eu quero ser cheio, uma coisa boa! Eu vou merecer. Lá, vai. Vai, vai dar certo, amiga, vai dar certo. Cristóvão! Tudo bem? Tudo! Deixa eu te apresentar o Díos com o meu filho. Opa! Díos, esse aqui é o Dó. Qual foi? Prazer, rapaz, que eu te falei. É, tá aprendendo a pescar. Díos, sou Cristóvão, o pescador e tanto. Você tá me ensinando vários macetes. Imagina! É tudo uma questão de idade. Eu tenho tido mais tempo de vida pra aprender tudo que eu fiz. Eu te ensino aí. É suíço. E ainda é modesto, professor. Pai, eu almoço em sedão. Tô muito de fome, cara. Será que a gente pode vazar, não? Vocês estão indo comer? É, a gente vai fazer um lanche. E eu pode ir junto? Seu filho é adulto. Ele é capaz de discernir o que é bom e o que não é bom. Se não me escolher como amigo, é porque a minha companhia faz bem pra ele. Por favor, olhe para você. Olhe pra você. Ele não é uma companhia aceitável para pessoas da nossa classe. E eu não criei um filho na Suíça pra ficar bebendo cerveja e gritando sardim com a classe C desse país. Estamos entendidos. É melhor a senhora baixar o tom, que eu não vou aceitar ofensa, senhora. Ah, mas vai aceitar a sua demissão, se não se afastar do meu filho. Entendeu agora? Melhor não. Hoje eu vou botar um papo um dia com o meu filho. Não, claro. Fica à vontade. Bom lanche aí pra vocês. Tudo bem? Então. Boa. Vou dizer que o velho tem uma saudade de trocar uma ideia com o filhote dele, né? É, Deus. O velho aqui tá com saudade do filho dele. O Dom nunca me disse nada, mas eu sinto que ele é um sujeito meio solitário. Acho que tu não sabe sobre ele afinal, pai. Pô. Eu só sei que ele é um dos donos do hotel do Carioca Palace. Um dos donos do Carioca Palace. Caraca. Tu um homem tá muito rico mesmo, né? Pô. Como é que ele é tão rico? Você é... Negro? É, pô. E desde quando a cor da pele define o destino de alguém. Tá? Pô. Fala sério, pai. Que isso, pô? Eu tive situações na rua aí. As pessoas cruzam com a gente, pô. As notícias... Fica difícil acreditar, né? Então... Esquece estas pessoas e olhe pra frente, meu filho. Pra quem deu certo. O Dom, por exemplo. Tá? Tá de crema. Pô, então amanhã disse o outro, senhor. Ah, moleque! Mas é porque você tava aí levando esse cara pra pescar e daí a gente tá comigo? Eu entendi tudo. Uma relação tipo... Patrão empregado, né? Isso! Pode crer. Só patrão e empregado. Ah, tá demais, você gostou? É... Tá demais, viu? Biscoitinho de nata, dona Samine. Tão fresquinho. Fiz hoje mesmo. Magdalena? Pode voltar pra cozinhar, se precisar. Eu chamo. Pois não, senhora. Ai... Eu acho os empregados aqui no Brasil tão aguçados. Amor. Só porque dormem em nossas casas, eles acham que são da família. Isso é um absurdo. Eles são pagos para nos servirem. Não é? Não para serem amigos. Com certeza. Até porque, amigo, a gente contrata pessoas de um nível mais alto, não é? Um personal trainer, um maquiador, um massagista. Querida, você quer um pouquinho mais de chá? Ah! Sim, por favor. Já. Tá bom. Mas... Lígia, me diga, o que foi exatamente que... que deixou você assim tão surpresa ontem à noite pra me abordar daquela forma? Ah! Querida, me desculpe se eu parecia indelicada. Na verdade, a minha irritação era com a Taíde. Eu posso ter desculpado em você. Desolê. Ah, mas são anos de casamento, né? Eu entendo. Agora, veja só, me lembrei a minha de uma coisa. Falando em ontem à noite, veja só a coincidência. Sabe quem me ligou? Mariazinha Pires de Sabonha. Ela queria os contatos do doutor Torrecinho. Que venha ser pai do belo jovem que abriu a porta do carro pra você ontem, não é? Olha só. Mariazinha. Mariazinha, uma gracinha. Ela ainda não morreu do próprio veneno. Ai, ela também adora você, viu? Então, não tenho os contatos. Você pode me passar? O que adianta eu dar os contatos do doutor Hernani com o consultório dele em Paris, onde ele reside há anos? Mas se ele mora fora, o que o filho dele estaria fazendo aqui no Brasil? O filho dele também é médico? Onde é que foi mesmo que você disse que vocês se encontraram? Você está querendo saber sobre o Adriano? Eu conheci esse rapaz em Paris, num jantar magnifique que o Hernani e a esposa me ofereceram e ele estava lá. Mas o Adriano, ele trabalha e mora aqui no Brasil. E quando o Hernani soube que eu vinha pra cá, ele pediu pra eu entregar uma encomenda, não sei o que é, mas enfim, uma encomenda pro filho. E ontem eu fui entregar essa encomenda e o Adriano gentilmente me deu uma carona até o hotel. Então você esteve no apartamento dele, no consultório. Aliás, você pode passar essa indicação pra Mariazinha, porque da mesma forma que o pai, o doutor Adriano Torrezini tem muito talento. Se a família é talentosa, não é não? Você quer mais um pedifone? Ah! Chegou! Se você eu ficaria maluca Se você eu não se perderia Se você derra logo pararia de girar Girar Se você... Obrigada. Nada. Até um pão que eu não dava um rolê de bike. Eu deixei minha bicicleta na casa antiga. Você nunca mais voltou lá depois que mudou pro hotel? Não. É que eu não gosto daquela casa. Eu ficava muito tempo sozinha lá. E qual é o problema de ficar sozinha? Quando não tem ninguém pra... Pra te distrair Fica difícil Fugir, sabe? E aí sei lá, eu acabo tendo que... Que virá... Pra dentro de mim. Entende? Tem muita... Muita coisa dentro da minha cabeça. E aí eu fico sufocada. Os pensamentos sufocam, né? As lembranças... E que tipo de lembranças? Tem demais cheating as pessoas... Tentarem que serm acordadas... Tem demais. Tem pessoas entusadas. Tem pessoas entusadas. Tem pessoas entusadas... E que estão encontradas... Tentarem que sermendores a terção. Tem uma das que, como vocês estão... Tentarem. Tentarem que sermendores... A CIDADE NO BRASIL 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 Como esse bolinho de feijoada, por exemplo Tá com cara de que tá uma delícia Se você quiser, eu te levo Se o senhor quiser, eu posso levar numa roda de sorim qualquer dia desse Júlia? Tá aí, que eu topo Mas só se você parar e me chamar de senhor Francamente, papai, entra Foi constrangedor encontrar o senhor Fazer uma festinha particular com aquela modelete importada Constrangedor foi ver você perrar com a moça o tempo inteiro Vai ficar definida aquela magrela? A Ula é uma moça educada, refinada, linda Chega! Não vou ficar mais ouvindo essa besteira, não Pois eu seria capaz de elogiar a Ula o tempo inteiro, o dia inteiro Que mulher, meu Deus, que mulher O papai? O senhor é casado, esqueceu? Minha filha, quando você se casar, você vai entender Isso sim, você se casar Olha aqui, não me roda essa braga de solteronio não, tá? Por favor, por favor Eu só não quero que você, mamãe, se separe Olha aqui, o senhor não vai mais encontrar essa modelete Essa Ula, estamos combinados? Não! Não tem, já Eu vou tomar um uísque O que você está me olhando? Tá olhando por que? O que eu digo? Ridicou 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 Se eu te procuro alguma coisa, coiso Vergonha O que eu moro entre o meu efeito? Eu não sei O que eu faço? Eu comi em casa hoje. Nossa, eu nem ia aguentar. Eu tenho que me arrumar, sair pra jantar. O que acontece, amor? O dia é cheio, né? É. Hoje eu fiz uma proposta ousada. É? Parece que foi assim. Então, que proposta? Não, nada. Coisa de trabalho. Falou que não ousada. É curioso. É, mas não é nada que se compare à reforma que você quer fazer aqui no Carioca, né? Quer beber de rite também? Tá. Tá bem. Parece que a consulta com o doutor Matisse foi boa. O bebê de mim não fala nada mesmo, mas... Acho que deu pra perceber que ela tá mais calma hoje. Ela vai ficar bem, tá? Vai, né? Vai. O momento tem esse namorado dela, né? Pelo menos, parece ser gente boa, então... Ah, acho que tem alguém que tá começando a gostar do Márcio. Vai, 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 vai. Ah, não, 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 não é assim? Sim. Gostou? Eu achava o Matisse meio estranho. Agora? Você viu que não é tão mala quanto você imaginava, você tem como? É, e a consulta foi bem diferente do que eu esperava. Diferente de como? Eu achava que esse lance de psiquiatra, você chegava, sentava numa poltrona velha, num consultório cheio de livros, e aí você enchia a boca e falou blá, 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 falando sobre os meus problemas. Mas é que ele queria saber sobre os seus problemas? Olha, o que é isso? Vamos só explicar. Eu nem sei como tudo isso começou, mas quando eu me dei conta já tava contando um monte de coisa pra ele. A gente já tava andando de bicicleta, acredita? Ah, né? Você se abriu, então? Foi. É, ele me fez enxergar que a gente pode ver as coisas de uma outra forma. Sei lá. Eu saí mais leve da sessão. Olha pra você. Esse sorrisinho aí. Eu fico feliz se tiver assim. É, eu acredito que as coisas estejam mudando na minha vida, sabe? E acho que elas começaram a mudar depois que você apareceu. É porque você viu que tinha alguém mais doido que você no mundo. Aí, Gamora. Poupa. Espero que o cordeiro esteja ao agrado. Senhora Favre, senhor Torresine. Filho de um grande amigo. Doutor Hernani Torresine. É que moça bonita. É uma modelo famosa, conhecida no mundo todo. Com licença, senhorita, posso adiantar seu pedido? Ah, eu não tô com fome. Vem um pink team, please. Vem amargo como a minha vida. Doutor Sessão. No meio da madrugada, eu vou bater na sua porta. Discretamente. Discretamente. Eu vou passar a noite todinha com você. Ai, Adriana. Eu vou adorar. Só não peça pra tomar café da manhã comigo. O Dom não pode, mas tenha sonhos ver você saindo do meu barco. O que é isso? O seu filho voltou e não ia demorar? Não. Eu estou falando daquele absurdo ali. Ah, sim, o doutor Pedrinho Guimarães. Eu sei. Mas e aquela mulher que está com ele? Quem é? É assim, o doutor Pedrinho Guimarães. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau o meu pai ligou e deu a resposta sobre investimento então qual foi a resposta que ele deu? melhor a gente levar todos os depoimentos porque a gente compara alguns novos né? é, não vai ter gente depondo pela primeira vez, será que teremos vontade? alô? seu expedito? Oi, é a Judite, mulher do Valdemir olha, eu tô ligando pra avisar que agora meu marido tá falando é, é pior, agora tá pra entender tudo maravilha, maravilha, eu tô indo pra ai agora tá bom, tá bom ô ô ô ô ô ready pra com gente pro hotel? amigo agora não dá, meu assunto é urgente pra nos ouvir, distúrfame até lá vista, baby sai um animadinho, né? estranho isso, pai muito estranho Gente, vocês precisam ver alguma coisa. A movimentação na porta do hotel durante o baile foi intensa, mas não teve nada fora do normal. A única coisa que me chamou a atenção foi isso aqui. É o Júlio. Lógico de fora do hotel. Depois ele entra. É, mas vários funcionários também saíram pra ver o doutor Pedro me sendo levado. Não tem nada de mais isso. Ah, tem sim. Vem que quando o Júlio depois, ele disse que não saiu em momento nenhum do hotel. Nem com a chegada da ambulância. Tá tudo no depoimento dele. É, foi o que eu li também. E olha, tem ele entrando pela porta da frente do hotel. Mas não tem que sair do lugar. O médico. Inclui o Júlio na lista de interrogados. Ele vai ter que explicar pra gente porque ele escondeu isso. E aí o Júlio. E aí o Júlio. O Júlio. Amém. 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 Amém.